O que é uma grande contratação, passava, era uma das grandes prioridades nossas, para reforçar o nosso já forte elenco. E antes de mais nada, gostaria também publicamente de agradecer o esforço que o Dagoberto fez para vir para o Internacional. Porque a negociação não era fácil, e a negociação só aconteceu pelo desejo do Dagoberto de vir desde o começo da pré-temporada para o Internacional. Aqui do Dagoberto, número 20, e a gente prontamente, logicamente, atendeu, e é com imenso prazer que a gente apresenta o número 20 do Dagoberto Senna. Eu não pensei duas vezes por inúmeros fatores. Acho que por vir de uma família colorada, por chegar num dezembro e ver a emoção dos meus pais, dos meus familiares, acho que isso não tem preço e saio de cabeça erguida do São Paulo, deixo grandes amigos e tenho a certeza que eu vou fazer história aqui no minuto. E aí E aí E aí E aí